Morre o ator Carlos Câmara das novelas mexicanas Coração Indomável, Rubi e A Feia Mais Bela. Mas antes de continuarmos com a notícia, convido você para vir se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, sempre que eu postar um novo vídeo, você é notificado. Veterano ator de novelas mexicana Carlos Câmara não resistiu a um infarto e morreu aos 82 anos. Na madrugada do último quarta-feira, dia 24, na cidade do México. A notícia foi confirmada pela rede TV mexicana Televisa. Nascido em 9 de fevereiro de 1934, em São Domingo, na República Dominicana, Carlos Câmara é filho da atriz Lolita Lázaro. Ator de Tidô a Vida, Octavio Ocanan morre aos 22 anos. O jovem ator mexicano chegou a ser rescatado com vida e encaminhado para o hospital, mas não resistiu. Com apenas 22 anos, o ator mexicano Octavio Ocanan faleceu na última sexta-feira, dia 29. O astro conhecido por interpretar Benito, tanto na sitcom de sucesso Veniços, quanto na novela Tidô a Vida, exibida pelo SBT, não resistiu após ser baleado no México. Segundo informações da CNN Latam, as autoridades ainda estão investigando o caso que envolve perseguição policial e um acidente de carro. Ainda não se sabe ao certo o que teria levado ao disparo e por quem teria sido realizado. A Televisa, emissora em que o jovem ator trabalhava, lamentou a sua morte. Querido Otávio, Benito, obrigado por toda a alegria que nos deu. Sempre estará presente na nossa memória e em nossos corações. Sua luz não se apagará nunca. Descanse em paz. Morre aos 81 anos o ator mexicano Henrique Rocha Henrique foi um dos atores mais renomados das novelas mexicanas e apareceu em algumas novelas do SBT. O renomado ator mexicano Henrique Rocha morreu neste domingo, dia 7 do 11, aos 81 anos. As informações da morte foram divulgadas por Oscar Espegel, um funcionário do artista à imprensa mexicana. Sem dar maiores detalhes da morte de Henrique, o funcionário confirmou o óbito e afirmou que a causa foi morte natural. Ele estava muito bem de saúde, não tinha antecedentes. Tudo aconteceu de forma rápida e natural, disse ao jornal Ei Universal. Henrique ficou conhecido por viver papéis de vilão em novelas mexicanas como Na Trama e O Privilégio de Amar, Las Vias de Amor. No Brasil o ator apareceu em diversas produções mexicanas exibidas no SBT, como na aclamada novela Rebelde, aonde viveu o político León, em amores verdadeiros como Aníbal. Henrique Miguel Rocha Ruiz nasceu em 5 de janeiro de 1940, na cidade de Silão, no México.